Eu gostei assim, amostradinho. Vou fazer logo sua passagem. E aí pessoal, galera do estilingue, vamos lá. Pessoal, eu comprei mais alguns equipamentos aqui. E aí vamos ver o que é que mandaram pra mim aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos abrir esse negócio, né? Calma, calma. Deixa eu só posicionar esse tripé aqui direitinho pra não cortar a mão, né, galera? Prontinho. Vamos lá ver o que é que tem aqui dentro. Aqui tem um par de fita. Tem vários, né, na verdade. Tem esfera, mil esferas eu comprei. Além das mil esferas, também comprei um tubo. E eu quero ver se esse tubo vai me aguentar, porque fita de estilingue não me aguenta. Já percebi que eu sou o terror das fitas. Tem que ter cuidado aqui pra não danificar, né, galera? Preciso fazer, amostradinho, embala bacana aqui. Esse aqui foi o Floresvaldo de Vitória da Conquista, que mandou pra mim. Do canal lá, Floresvaldo de Chilingues. É, que beleza, hein? Bom, é preocupado com a mercadoria, né? Eu vou ter que abrir aqui na... Na luta. Cuidado aqui pra não cortar nada, né? Olha, bem embaladinho. Aqui dentro tem um monte de papel de jornal. Vamos ver, vamos na força bruta mesmo. Mil esferas de... De oito milímetros. Olha o tanto, cara. Mais de quilo. Mil, olha. Estamos iniciados agora no estilinho, né? Mil esferinhas. Vamos ver o que tem aqui dentro agora. Pronto, pessoal. Eu queria saber como é que era esse tubinho, sabe? E ele mandou pra mim aqui, ó. O tubinho aqui que eu precisava. Quero conhecer. Que as fitas não me resistem, não me aguentam, né? Tá bem organizado, ó. Bem... Bem embalado. Vamos ver aqui como é que é esse esquema, né? Vou testar esse tubo. Vai ser o último tubo que eu vou testar. Se eu gostar bem. Se não... Um abraço. Eu vou abrir mão. Vou ficar na fita mesmo, né? Ó, ele é bem flexívelzinho. Fininho. Vamos ver como é que é a durabilidade. Olha a parede dele. Agora é suave, viu? Bem pequenininho aqui, fino. Gostei desse tubinho aqui. Porém, não testei ainda, né? Deixa eu tirar estilete. Não pode machucar. Olha, eu tenho aqui dois... Dois pares. Ele mandou pra mim uns fitilhos de brinde. Fitilho, pra quem não sabe, pessoal. É aquela fitinha que amarra... Que amarra a malha e também as partes das fitas aqui. Então, mandei aqui... Ele mandou pra mim também a esfera pra bola de gude, né? Perdão, galera, esfera não. Eu vou atirar com a esfera de vidro, que é a bola de gude. Então, ele mandou aqui umas malhas pra bola de gude. E também... Algumas pra esfera de oito milímetros. Na qual vocês estão vendo ali, que é... Essa aqui, né? Olha só. Agora essa aqui eu não sei se vai dar pras bolas de gude, não, viu, gente? Deixa eu pegar uma bola de gude aqui. Eu tô com as munições aqui do lado. Acho que não vai dar, não. Vamos conferir? Vou dar. Acho que não vai dar muito. Vai ficar quase saindo aqui, ó. Não sei se vai dar certo. Não, só sou de bola de gude e menorzinho, ó. Tem que ser mais grossa. Eu acho. Beleza? Vamos ver aqui outra coisa. Olha essa fita aqui. Eu acho que eu já tive essa fita. Não. Essa fita aqui é de 75 milímetros. Essa fita aqui é a... Sling, não sei o que lá. Que ele me falou, mas não lembro, não. Tem mais fitilho. Olha o tanto de fita já de lá que eu peguei, né? Pra mim é a melhor fita até o momento que eu utilizei. Né? Tá tudo aqui bonitinho. Vou deixar guardada. Tem mais um aqui aqui dentro. Acho que basicamente é isso. E aí, galera. Quem quiser saber mais detalhes pode entrar em contato comigo, então, com o Florisvaldo do Sling aí. Tá certo? Eu tava querendo conhecer esses tubinhos. E eles estão aqui. Agora é só trabalhar, montar e fazer um teste de ver qual é a durabilidade. E se ele lança bola de gude também bem. Eu acho que sim, porque ele é bem resistente, pelo que eu vi aqui. Então, o Florisvaldo enviou pra gente aí. Super bem embalada. E recomendo os produtos dele aí. Além de ser um cara super 10, gente fina, tá bom? Um abraço, curta, comenta e compartilha também.